Como não perder as mudinhas de orquídeas quando chegam na sua casa? Mas Elisa, sua doida, você já fez vídeo assim? Por que você está fazendo vídeo novamente? Eu já peguei a dica. Pessoal, hoje eu tenho aqui uma continuação do acompanhamento delas, que elas chegaram aqui na minha casa. São falenopsis de espécie, são falenopsis aí que costumam aí ser um pouquinho mais caras, né? Então essas de valor mais alto a gente compra mudinha pra criar em casa, é claro, pra não pagar tão caro em uma muda maior, uma muda já adulta. E eu passei várias dicas pra vocês de como fazer a sua mudinha desenvolver rapidamente. Entre elas, hoje eu só vou lembrar aqui pra vocês quais eram pra quem não assistiu o vídeo. Mas hoje, como eu tenho acompanhado o desenvolvimento delas, a secagem do substrato principalmente, hoje eu vou passar uma dica pra vocês aqui, tá? Acrescentando naquelas outras que eu vou repassar e mostrando qual foi a minha conclusão dessas primeiras semanas das minhas mudinhas nesse vaso. Percebam bem, esse vaso é claro que ela vem com esfagno, pouquinho de substrato também, né? No meio. Gente, mas o que eu observei? Eu vou pegar um outro exemplar aqui pra vocês verem a diferença, tá? Eu já vou repassar as dicas do vídeo anterior pra você que perdeu. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês essa aqui, ó. Olha o tamanho que ela tá, já tá bem grande, cresceu, raízes vivas. Já, já eu já posso tirar essa menina daqui. Essa aqui era uma mudinha desse tamanho. E posso passar pra um vaso maior ou pra madeirinha também, que dá super certo. Gente, esse cantinho aqui que vocês estão vendo é o cantinho onde eu coloquei as minhas mudinhas pra elas crescerem, tá? Não pega sol, pega apenas a claridade aqui. Está dentro de uma varanda aqui no fundo da minha casa. Um localzinho bem simples, mas bem aconchegante pra elas, tá? Elas estão ali atrás. Pessoal, percebam aqui a diferença dos vasos. Hoje a gente vai falar do vaso. Olha isso aqui, gente. A diferença principalmente do tamanho do vaso, o substrato das duas, é o mesmo, tá? É o musgo esfagno em sua maioria. Essa aqui, ela seca de um dia para o outro, tá super seca. Gente, olha aqui como tá ressecado. Porém, essa aqui dá pra perceber que ela continua bastante úmido aí o vegetal. E o esfagno, me perdoe. Gente, olha aqui, ó. Eu já tô percebendo uma pequena mancha no vegetal da minha mudinha de falenopsis. O que acontece? Nesse vaso maior, com mais esfagno, ela está permanecendo muito mais tempo úmida, tá? Então, hoje, o que eu passo pra vocês nesse vídeo, super importante pra você não perder a sua mudinha. Gente, passe para um vasinho bem pequenininho. Gente, não é replante, tá? Não é mirabolantes replantes pra você passar de um vaso para o outro. É apenas pegar com esse mesmo esfagno. É claro, retirar todo o excesso do esfagno e passar para esse vasinho pequenininho aqui que vai secar bem mais rápido. Eu vou conseguir regar as mudinhas da mesma forma, tá? Elis, mas quais eram as dicas anteriores que você passou e que eu perdi? Gente, primeira delas, principalmente essa, tá? Porque eu já perdi várias mudinhas de fal dessa forma por molhar o vegetal. Mudinha de falenopsis, gente. Quando você for regar, regue apenas aqui a parte do substrato. Não regue o vegetal, tá? Se você regar esse vegetal bem sensível, né? Bem seduzinho, a folhinha nova, ela vai melar e você não vai conseguir que a sua menina se desenvolva. As folhas vão cair todas. Você só vai ficar com um cotoquinho. E a mudinha de fal, gente, ó, muito difícil, ela sair um brotinho ali no caule, tá? Pelo caule também ser bem pequenininho. Não é um caule grosso, como uma fal adulta, uma fal maior que tem chances, mesmo que se caiu todas as folhas, ela pode soltar aí um cake no caule. Então, nesse caso, gente, o que eu vou fazer aqui? Vou até pegar, eu tô de pé aqui, vou fazer assim mesmo, porque não tem segredo. A gente vai pegar. Sempre pegue aqui, ó, no substrato, tá? Pra você puxar a muda. Nunca puxe pela fal, pela planta, porque senão ela pode quebrar. Então, eu peguei aqui, eu vou retirar todo esse excesso da lateral e vou deixar apenas uma quantidade que vá caber naquele vasinho pequeno. Olha aqui, gente, a quantidade já bem grande que eu tirei só de puxar. Aqui, a gente vai ver se ela já vai dar o tamanho pra gente colocar nesse vasinho aqui. Olha aqui, a gente vai... Olha, ela tem até algumas raízes boas, porque eu estou controlando bastante a rega, tá, gente? Eu olho, coloco a minha mão ali pra ver se realmente o substrato, o esfagno está bem seco pra eu jogar a água, tá? Olha aqui, ó, eu consegui até deixar essa raizinha aérea. Essa raizinha não vai apodrecer mais. Ela vai permanecer aqui. Pessoal, pode apertar, ó, deu certinho, tá? Apertei aqui o esfagno e ela ficou bem firmezinha dentro do vaso. É importante que a sua mudinha fique bem fixa ali dentro do vasinho, tá? Gente, dica, resumindo o nosso vídeo de hoje, que eu passei rapidinho, porque tudo que acontece, todo o acompanhamento de mudinhas, de replantes, eu vou observando, vou vendo como elas estão se comportando e volto aqui pra falar pra vocês. Então, além das outras dicas que eu já passei sobre, principalmente, molhar o vegetal, pouca luz, não é sol, gente, é só a claridade. Não vá colocar uma mudinha desse tamanzinho no sol, tá? Que ela vai sentir bastante. E tamanho do vaso. Se ela veio em um vaso desse tamanho, gente, olha a diferença, tá? Se ela veio num vaso grande, gente, um vaso que tem muito esfagno, olha lá no fundo, ainda tinha mais esfagno. Isso aqui vai demorar mais de uma semana pra secar. Passa no vazio pitititico, tá? Que ela vai se sentir até mais segura, ela vai enraizar mais rápido pra tomar conta do vaso. Nesse vaso maior, ela ia sofrer mais, ia gastar mais energia pra tomar conta com o enraizamento nesse vaso grande. Assim, ela vai super melhor e ela vai ficar, gente, como essa aqui, que o tamanho do vaso é bem proporcional ao tamanzinho em que ela veio. É uma mudinha bem pequena. Vai regar? Rega só no substrato. Antes da sua rega, você coloca o seu dedinho no esfagno, veja se está úmido. Se estiver úmido, não rega. Quando você vai regar? Você vai regar quando ele estiver cara quente. Gente, ó, tipo bolachinha cracker, bem sequinho. aí sim, você joga água em toda a lateral, água abundante e coloca ela lá no lugarzinho dela. Olha o tamanho que essa aqui está. Pessoal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo com as suas amigas que vai ajudar muito a vocês não perderem mais as pitititicas, tá? As mudinhas aí. Vamos acompanhando o desenvolvimento delas. Eu vou voltar aqui no canal mostrar resultado pra vocês. Deixe meu carinho, meu afeto. espero vocês amanhã às oito horas da noite. Tchau, tchau!